Sorria Sorria, meu bem, sorria Eu sempre lhe dizia Que ri por último, ri melhor Chorar pra quê? Chorar Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar Entenda que eu não posso mais te aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria Fico onde estou? Sempre sorria, sempre sorria Sim, meu amor Sorria, meu bem, sorria Da infelicidade que você procurou Sorria, meu bem, sorria Você hoje chora Por alguém que nunca lhe amou Sorria, meu bem, sorria Eu sempre lhe dizia Que ri por último, ri melhor Chorar Chorar pra quê? Chorar Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar Entenda que eu não posso mais te aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor